Oi gente, meu nome é Fernanda Saligade, eu sou o nutricionista oficial da Cross Experience e hoje quero falar sobre um suplemento aliado da sua saúde, o multivitamínico. O multivitamínico CX Nutrition é um aliado da sua saúde porque ele é um blend de vitaminas e minerais preparados para melhorar a defesa do seu sistema imunológico. Então ele vai te proporcionar mais disposição porque ele suplementa as vitaminas e os minerais que você não consumiu através da sua alimentação. Para maiores informações, procure o operador franqueado da sua academia.